Boa noite, gente. Além de ser a palhaçona da família, né? E das plataformas, eu sou a famosa quebra-gaia da família. Tô tentando aqui fazer uma máscara pra família. Vamos lá? Vamos ver o que vai sair aqui, né? Não sou costureira, não. Eu sou a famosa mesmo quebra-gaia. Eu adoro ficar inventando um monte de coisa, sabe? Adoro fazer tapetes. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A ver se vai sair alguma coisa aqui. Me abaixando, eu vou fazer cagada. A ver. A ver aqui. O duro é... Quando a gente não sabe costurar, você fica tentando fazer as coisas. Já fiz duas, já errei. Porque eu tinha esquecido como é que fazia. Mas... Vamos tentando, né? Mas a gente tenta. Não pode desistir. Desistir bem. Você vai sair. Tá indo, né? Né? Eu vou ver. Vamos experimentar depois da máscara. O que o povo deve falar assim. Essa menina não trabalha. Fico o dia inteiro fazendo vídeo. Né? Não faço só isso, não. Sou manicure, palhaça, adoro de casa. Lavo, passo, cozinha. E limpo. Também é tesouro. A gente faz isso, né? Apera aí, gente. Apera aí. Dá um retrocesso pra não desmanchar a máscara. Aí você pega, né? Corta essas viradinhas que sobrou a mais pra não ficar... pra não ficar... pra não ficar muito grosseira. Mas que eu amo fazer vídeo e eu gosto. Adoro. Peraí, peraí. Peraí. Vamos ver o que vai sair. Vamos ver se vai dar certo. Aí eu deixei um buraquinho aqui, né? Pra gente voltar pro lado certo. Ó. E não é que tá saindo? Eita, eu sou puçada. Eu sou puçada. Peraí. Não sei se tá ficando. Aí a gente pega uma canetinha pra ajudar aqui pra... Pra arrumar os cantinhos certinho. Peraí. Acabou. Vamos ver se deu certo. Minha moquininha, que eu não... Não abandono ela por nada, né? Assim, não. Já vamos lá fazer os animates, pra ficar mais delicadinho. Não tem problema não, maquininha. Gostando de você. Barudeira, né? Aí. Aí. Me levantar aqui pra dar uma puxadinha, pra ficar bem... Bem certinho, pra ficar bonitinha a máscara, o trabalho, né? E tem que ficar também, por mais que eu não sou costureira, mas tem que ficar mais ou menos, né? Para dar uma puxadinha. Para dar uma puxadinha pra ficar mais quente. E grama. Um. 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 Ó, peraí, que eu vou enxergar perto. Ó, tem lá. Tá saindo? Tá saindo? Tá saindo? Opa! Tá pronta. Vamos pôr lá. Aquela maravilha, mas esse preço, né? Só quebrou o cara. Ficou perfeito? Ficou bom? Sujei de batom. Fiz lava depois, né? Então é hoje uma tentativa, uma máscara. A febre do meu coração. Beijos.